Música Gente, presta atenção, eu escolhi vocês a dedo, a dedo dentro dessa escola, eu escolhi vocês, nós vamos fazer um negócio que vai revolucionar, nós vamos fazer um negócio incrível, e cada um de vocês tem um dom, um talento, alguma coisa que eu escolhi a dedo, nós vamos assaltar La Casa de Papel. Nós vamos assaltar um banco? Não, papelaria, né? La Casa de Papel, papelaria, onde que o papel mora? Não é na papelaria? Onde é que você compra o papel? Na papelaria, né? Mas porque na série eles assaltaram a casa também. Querido, mas que na série eles tem uma experiência que a gente não tem, né? Que eles já assaltaram outras coisas, né? Eles tem ali a questão de armamento, eles tem uma experiência de roubar, vocês roubaram o que já? Lange, uma vez eu peguei um bolo que nem era meu. Eu já usei o EVA da escola, e com glitter ainda. Ah, eu peguei um atestado de trigismo, mas nem tá comente. Isso, eu não tenho coragem de fazer. É sacanagem, porque aí as professores que não tem nada a ver, tem que cobrir a sua falta. Ah, gente, já. Que é desumano é juntar turma, vocês já fizeram isso? Nossa, uma vez eu juntei a turma do Loureuzo Miguel e do Matheus Pietro. Pensa no inferno, é que eu... Isso é importante, menino. Nunca mais se vê a turma. Não, pera aí também, vocês também estão me julgando assim. Gente, foco, foco. Foco, nós estamos falando aqui de assalto, vocês já estão falando de aluno, aluno. Isso aqui, pelo amor de Deus, ainda quer assaltar um banco. É capaz de nem passar na porta giratória, que vai travar. Porque esqueceu de tirar da bolsa o grampeador, o clipes, o... Estilete, a tesoura... Faca. Faca. Ih, gente, esses dias eu tava com uma faca na bolsa, vocês acreditam? Não gostei, esqueci. Gente, pelo amor de Deus, vamos focar. Vamos focar, não é? Essa questão, nós somos uma quadrilha. Vocês têm entendido que nós somos uma quadrilha? Entendeu? Repete comigo, quadrilha. Nós somos uma quadrilha. Nós somos uma quadrilha. Isso, mas nós somos uma quadrilha. Isso, Gê, nós somos uma quadrilha. Vocês ensinaram divisão silábica desse jeito com a criança? Né? Com duas portuguesas? Não esqueci. Não é pra falar de divisão silábica, de alfabetização dessas coisas. Gente, é pra nós falar de plano, de roubo, de assalto. Entendeu? De armamento, de bomba, de pistola. Ai, eu vi uma vez, vocês já viram que saiu agora? Uma pistola de cola quente sem fio. Colar quente que eu vou colar a sua boca. Não é pra falar disso, Gê. Nós estamos aqui pra focar no plano. Vamos focar, vamos pensar. Os nomes, o que a gente pode pôr de nome? Eu queria ser um bom. Não, não. Não vamos colocar os nomes da série, não. Vai ficar muito Ctrl-C, Ctrl-V. Mas eu queria tanto chamar Osasco, homenagear minha terra natal, assim. Ah, não. Cidade, não. Eu amo minha cidade, mas não vou me chamar Ponta Grossa. Então, e se a gente chamasse, colocasse os nomes, assim, dos grandes pensadores, dos grandes educadores, tipo, ah, eu sou a J.P.A.G. Ah, eu sou a G.P.A.G. Eu quero ser a Damares, a ministra. Quer? A J.P.A.G. Eu gosto da filosofia de vida dela. Não, 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 não. Tá bom, então, e se a gente, eu sei, vamos colocar o nome dos alunos, porque aí a gente não esquece, de certa forma é fácil, né? E também ninguém vai te confiar, né? É, é, então vamos lá. Põe aí, vamos fazer um crachá pra todo mundo se olhar, memorizar. Vamos fazer atividade valendo o nome. Ó, eu vou visitar. Não, peraí, esquece a pedagogia. Põe aí o nome dos alunos que vocês querem ser, pra representar, pra gente aí se decorando, se familiarizando. Vamos lá. Atenção. Quero ver esses nomes. Vira aí. Isso. Isso, Enzo, Enzo, Enzo. Tudo Enzo. Tudo Enzo. Tudo Enzo. Ele falou que não podia ser Osasco. Mas você já deu aula pra algum Osasco? Era o nome de aluno. Você já deu aula pra Osasco? Porque ele é irmão de quem? De Guarulhos? Primo de quem? De Piracicaba? Não, gente, esquece. Vai, vai, é. Vai Cidade Natal mesmo. Coloca Cidade Natal. Vamos focar na Cidade Natal. Que é melhor. Da aluno não deu certo. Vira aqui o nome da cidade. Isso, a partir de agora você é Caçapava, Ponta Grossa, Pinda, Rosasco. Ué, cadê o nome da sua... Não vai colocar o nome da sua cidade? Não vou colocar o nome da minha cidade. Por que? Por que? Por que? Por assim, Julho. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma